Música Enquanto o povo acriano sofre com a falta de gêneros alimentícios no interior, insatisfeitos imigrantes jogam fora a comida servida em abrigo público de Brasileia. Atualmente são mais de 2 mil estrangeiros do município e a situação está cada vez mais complicada. Causou revolta aos moradores de Brasileia o fato de 20 refugiados jogarem fora a comida. As marmitas com arroz e carne foram parar no lixo do abrigo, onde estão 2.500 imigrantes haitianos, dominicanos e senegaleses. A Secretaria de Direitos Humanos vai acompanhar de perto e saber as causas ou justificativas da revolta. A Secretaria de Direitos Humanos informou que não existe nenhum tipo de problema na comida. A questão é que existe um grupo de refugiados que não está aceitando o prato que está sendo servido. E para esse grupo não tem solução. É que o governo não tem condições de ofertar outro tipo de comida, principalmente nesse período, onde há escassez de produtos nos supermercados. O responsável pela administração do abrigo disse que existe um pequeno grupo que está revoltado. Primeiro, os haitianos não gostam de carne bovina. Outro detalhe é que a empresa que fornece as marmitas está sem arroz, feijão e frango. O proprietário está com medo de parar o fornecimento a partir da semana que vem. Nós estamos com dificuldades de mantimentos para poder suprir essa quantidade de haitianos que se encontra no nosso município. O secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão, disse que o incidente serviu para deixar o clima mais pesado entre os moradores de Brasileia e os imigrantes. Há duas semanas, um grupo de senegaleses tentou agredir nossa equipe de reportagem quando fazia as imagens do grupo. Brasileia virou uma rota de haitianos e senegaleses. E com o apoio do governo federal, essa chegada de imigrantes não vai parar. A população de Brasileia já está um pouco exausta daquele processo. Nós vamos ter que conviver com isso. É uma rota migratória que foi feita, que foi construída. A política do governo federal sempre foi o Brasil de manter suas fronteiras abertas. Nós temos que nos acostumar um pouco e começar a trabalhar esse problema no nosso cotidiano. Legenda Adriana Zanotto